Fala, Lauri. E aí, o pessoal aí, quem foi que ganhou aí no concurso aí do Melhor Vídeo? Conte a sua história. Quem foi? Foi o Pedro. O Pedro aí bombou. Teve o vídeo aí, o vídeo agora tá com mais de 14 mil visualizações, o vídeo dele. Então, foi o que mais teve curtida e mais teve visualização no meu canal. Legal, muito bom. Então, ele vai usar esse dinheiro, vai mandar um vídeo pra gente. Ele disse que vai usar esse dinheiro pra começar a construir o prédio próprio dele. Olha que legal, né? Então, tá dando resultado. Ele falou que vai mostrar lá o terreno, onde ele tá, tudo direitinho, pra gente saber aonde ele vai usar esse dinheiro. Falou que chegou em muita boa hora. E o que o pessoal tem que fazer, então, pra participar agora dessa nova etapa que é R$ 1.500,00? O que eles têm que fazer? Então, pra eles participarem dessa nova etapa, eles vão mandar o vídeo para o teu zap, tá? 21-964-63-342. Vou botar aqui na tela e tu bota aí na tua. Isso. E eles têm que falar o que aprenderam comigo e com você. Tem que ter uma dica dos dois canais, né? O que realmente trouxe fruto pra eles. e quem já participou da primeira pode estar fazendo tudo, o mercadinho, né? Mostrando o mercadinho, como é que tá. E é isso aí. Abençoar a vida e fazer também que o vídeo tenha mais visualização, que é compartilhar, mandar pra família, pros amigos, né? Pra que a pessoa possa estar ganhando. Porque só colocar o vídeo e esperar a sorte também não vai adiantar muito, não. Tem que compartilhar e fazer um vídeo bem feito. O pessoal fala que tem vergonha, mas agora a gente tá na época de máscara, Laura. Pode botar a máscara, gravar o vídeo. Se quiser gravar o vídeo com a máscara, tem que mostrar o rosto, dizer de onde é que é. E muita gente sabe o que tem feito? Eles têm mandado o vídeo sem áudio nenhum e depois gravado o vídeo. Porque tem gente que consegue falar muito legal, muito bem, mas não consegue gravar e falar. E a gente tem que juntar desse áudio. Então, se é o seu caso, não deixa de mandar, não. Porque sabe que você, que mandou, contou a sua história, tem motivado muitas pessoas a continuar, a dar o próximo passo, a inaugurar. A gente vai lançar o primeiro vídeo de alguém que vai inaugurar agora no sábado. Ela me passou, tá toda feliz, já tá tudo montado, vai inaugurar no sábado. Mandou em primeira mão pra gente. Olha que legal, Laura. E eu fico muito feliz, eu fico emocionada com todas as histórias. porque a gente vê que são pessoas guerreiras e que só tem de crescer. Isso aí. Então, tá bom, gente. Não deixa de participar, não deixa de mandar seu vídeo aqui. Qualquer dúvida, chama aí no zap que a gente responde aí. Tá bom? Tá. Sucesso aí pra todos vocês aí. Um grande abraço. abração.